Então, prontinho, aula gravada, vamos simbora, vamos começar. Nós paramos na segunda-feira na história dos baldes, né? Aí eu disse, não, eu vou botar esses baldes aí para o povo entender bem direitinho quem ficou com dúvida. Então, vejam só, o fluxo de caixa da empresa é uma composição de três baldinhos, estão aí os nossos três baldinhos. O primeiro deles é o fluxo de caixa operacional, vamos recordar, porque recordar é viver. Eu quero saber quem é que se lembra do que vem a ser o fluxo de caixa oriundo das operações. Quem é que pode me dar aí uma dica? O que é esse danado de fluxo de caixa operacional? É aquele que vem de onde? Das operações, né pessoal? Jesus, vocês estão pegando no tranco. Boa, Moniquinha, boa, Moisés, Jesus, Maria, José, desperta povo em nome de Jeová. Um café, pelo amor de Deus, para esse povo. Então, vejam lá, o fluxo de caixa operacional, vocês vão pegando no tranco, eu entendo. Vocês são iguais a mim, eu sou feito carro a álcool, eu vou pegando no tranco, é terrível. Só depois de um tempo é que eu engreno tudo. Bom, então o que acontece? Então, o fluxo de caixa operacional, ele é formado pelas entradas e saídas de dinheiro oriundo das operações cotidianas, diárias da empresa. Eu não sei se ficou claro, mas aí é o seguinte, você tem um baldinho onde vai entrar e vai sair dinheiro, né? E aí, esse baldinho, ele vai ser enchido ou esvaziado a partir de entradas e saídas de pagamentos. O fluxo de caixa de investimento, ele é formado, tá certo? É pelas atividades que são relacionadas com aqueles ativos fixos. Eu pergunto, o que são os ativos fixos? Existem três ativos fixos dentro do balanço patrimonial, dentro da composição dos ativos. Existem três ativos fixos. O antigo ativo permanente, Álvaro, você tá corretíssimo. Só que a gente evita falar ativo permanente, porque senão o povo vai dizer que a gente é velho, tá certo? E aí eu evito parecer velha. Aí é investimento, imobilizado, falta um, Vivi. Falta um, Vivi, investimento, imobilizado e intangível, exatamente. Então, o que é que acontece? O intangível, amado, exatamente. Então, quando é que esse baldinho, ele fica com dinheiro? Quando é que a gente coloca dinheiro nesse baldinho? Quando é que esse baldinho enche de dinheiro? Quando a gente vende o ativo fixo. Boa, Moisés. Quando é que sai dinheiro? Quando a gente compra esses ativos fixos, tá? Propriedade para investimento também, Pepe. Você tá corretíssima, tá certo? A Penélope foi bastante assertiva. E, por fim, financiamento. Como é que esse baldinho fica cheio? Quando a gente vai no banco, toma um empréstimo. Ou quando o dono da empresa, o proprietário, o acionista, vai lá e injeta capital. E ele vai ficar vazio quando a gente restitui, né? A gente restitui o banco pelo pagamento, a gente restitui o dono da empresa pelo pagamento de dividendos. E aí, esses baldinhos, eles vão ficar com alguma sobra de dinheiro, tá certo? E no final, o somatório dos três representa aí o fluxo de caixa da empresa. Muito bem. Isso é só para a gente rever o que a gente começou na aula anterior, tá? E agora a gente vai para a apresentação da DFC. Então, a apresentação da DFC é a própria demonstração em si. É aquela que a gente publica, né? É aquela que a entidade publica. E ela não tem, assim, uma forma... Apesar de nós sermos... Apesar de ser fixa a colocação da atividade operacional, investimento e financiamento, apesar disso ser obrigatório, essa classificação, dentro das atividades, dentro dessa grande classificação aí, existe alguma flexibilidade. E aí, você pode apresentar as atividades operacionais de investimento e de financiamento de acordo com o que você considera mais adequado. Em uma única transação, pode incluir fluxos de caixa que são classificados em mais de uma atividade. Então, vamos para um exemplo. Prestem atenção. Imagine que a gente tomou um empréstimo, tá? Captamos dinheiro e aí a gente vai tomar o empréstimo. Quando a gente toma esse empréstimo, via de regra, de forma inequívoca, esse dinheiro que entra, esse vai para qual dos três baldinhos? Quando a gente toma o empréstimo, quando esse dinheiro entra, qual dos baldinhos vai ser preenchido? Financiamento, Moniquinha. Porém, quando a gente vai pagar esse empréstimo, a gente pode ter uma flexibilidade de apresentação. Por exemplo, quando a gente paga um empréstimo, você vai pagar dois grupos. Você vai pagar os juros e você vai pagar o principal. Então, o que é que acontece, Rafa? Os juros, tanto pode ir para o operacional, como você muito bem colocou, como é permitido que esse mesmo juros vá para a atividade de financiamento. Entendeu, Rafinha? Então, é permitido que você tenha essa flexibilidade de apresentação. Então, esses juros que você está colocando aí, ele tanto pode ser classificado como atividade operacional, como ele pode ser classificado também como atividade de financiamento. Agora, o que é que não tem dúvidas? Quando a gente paga o principal, aí não tem para onde correr, né? Vai sair dinheiro do baldinho pela atividade de financiamento, tá bom? Bom, dito isso, a gente vai agora pegar esses... Por que vai para o operacional? Se foi adivinho. Marcelo, por que... Assim quis o legislador. Quando eu não tenho como responder, eu tenho que jogar a bola para o IASB. Assim quis o legislador. Álvaro, é a mora da atividade para pagar um financiamento. Talvez. Pode ser. Álvaro, assim, de boa. Assim quis o legislador. Eu não sei por que ele classifica. Na minha opinião, tá certo? Na minha humilde opinião. Eu não gosto de classificar juros como operacional. No meu juízo, que é pequeno, eu classifico. Eu gosto de classificar como atividade de financiamento. Mas não é da atividade operacional. Olha, Marcelo, eu não acho que seja, tá certo? Porque, deixa eu te explicar. Existem dois tipos de empréstimos, né? Existe aquele empréstimo que a gente considera o empréstimo de raiz, que é aquele empréstimo que você toma no BNDES para poder financiar máquinas, equipamentos. Que é aquele empréstimo específico para financiamento, para investimento, né? Você pega, toma um empréstimo para a expansão da empresa. Você vai tomar um empréstimo para comprar máquinas, equipamentos. descambar a 4. Então, evidentemente, que quando você está nesse montante aí, tudo, 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 tudo é financiamento. Quando entra e quando sai. Ou seja, quando entra é financiamento, quando você paga juros e principal, no meu juízo, também é financiamento. Mas existe o segundo tipo de captação de empréstimo, que é para capital de giro. Aí, Marcelo, quando é capital de giro, aí é outra vibe. Aí, capital de giro não é classificado como atividade de financiamento. Capital de giro é classificado para o baldinho lá do operacional. Mas isso é uma opinião minha, certo, Tchelo? Cada um tem a sua opinião. E, assim, isso aqui é um local, é um espaço onde, graças a Deus, a gente pode discutir sem estresse. preferencialmente em atividade de financiamento. Eu também acho, viu, Pepe? Eu, eu, eu... Assim como era na doar. Pepe, não fale isso, Pepe, porque você vai dizer qual é a sua idade e a gente não pode ficar revelando a nossa idade assim. Também estou tentando entender, acho que faria mais sentido como atividade de financiamento. Eu também acho, Álvaro, mas você tem essa opção. certo? Então, é necessário que a gente saiba que existe a segunda opção e que se vocês encontrarem isso numa DFC, ela não estará errada. Bom, mas agora a gente vai pegar os baldinhos, vai virar de cabeça para baixo, vai sacudir tudo que está no baldinho e a gente vai entender o que é que é a danada da atividade operacional. Então, em princípio, esse primeiro balde, ele vai ter tanto dinheiro, tanto dinheiro, mas tanto dinheiro que vai dar para pagar dividendos, vai dar para pagar juros de capital sobre o capital próprio, vai dar para amortizar os empréstimos e vai dar para fazer novos financiamentos. Manda para cá, né, Tassi? Eu também quero um pouquinho. A gente vai colocar, Tassi, mais dois setinhas, mandar para um Belina, mandar para a Tassi. Vici, relaxa aí. Aí, vê só, mas em princípio, a atividade operacional, ela gera tanto dinheiro que ela conseguiria fazer tudo. Claro, isso no fantástico mundo de Bob, né? Porque na prática, a gente sabe que não é assim. Na prática, a empresa precisa de recursos de terceiros, porque se não fosse assim, a gente ia desestruturar todo o sistema financeiro nacional. Bom, e aqui uma figurinha que é o operacional da entidade, né? Eu coloquei essa foto assim, porque ela tem alguns elementos que me falam, que são nostálgicos, né? Eu não sei vocês, mas eu já trabalhei muito com essa máquina, tá certo? Justamente, a gente tem que conferir essa fita aí, miserável, que só Jesus na causa. Pois é. Aí, veja só, a gente vai pegar a atividade operacional, tá certo? O operacional da empresa e a gente vai revirar ele pelo avesso. Então, turminha, vamos juntos. Não é da minha época, né, Moniquinha? Tô só ali olhando, viu, princesa? Aí, vê só, turminha, vamos juntos. O que é atividade operacional? Toda vez que eu recebo dinheiro, porque eu vendi mercadorias ou prestei serviços, então vai entrar dinheiro no baldinho por conta dessas colocações. Toda vez que eu recebi dinheiro por conta de comissões ou outras receitas eventuais. Toda vez que sai dinheiro porque eu tô pagando fornecedores de mercadorias e serviços, porque eu tô pagando empregados, porque eu tô pagando... Ah, outra coisa. Seguros. quando a gente paga recebimentos, quando entra e quando sai, pra pagar prêmios e sinistros quando entra, tá? Então, toda essa parte de seguros ou quando entra ou quando sai é considerada atividade operacional. E o último item é a parte dos impostos. Aí, vê só. Essa parte dos impostos é o seguinte, via de regra, ela é operacional, tá certo? Ou seja, toda a parte tributária, toda a saída de dinheiro pra pagar imposto é operacional. A menos que você possa identificar as atividades. Vamos dar um exemplo. A gente pegou um veículo e vendeu. Ou seja, se eu vendi veículo, é atividade de investimento. Venda de veículos vai acarretar uma entrada de dinheiro. Venda de veículos quando a empresa vende um veículo já usado, um veículo velho, vai entrar dinheiro no caixa. Se eu vendi com receita, com ganho, então vai ter tributos, vai haver a tributação do ganho de capital. Então, essa tributação do ganho de capital ela é específica da atividade de investimento. Então, a gente tem essa outra opção. ao invés de pegar essa saída de dinheiro e colocar ela na atividade operacional, a gente pode colocar ela na atividade de investimento. Porque é especificamente relacionada com a venda do veículo, com o pagamento de tributos relativos ao ganho de capital. Mas, a gente também tem a opção de pegar tudo que for tributo, botar no saco e jogar lá na atividade operacional. Certo? Então, o que que vem a ser atividade operacional? Tudo que entra, tudo que sai relativo à atividade da empresa. Mercadoria, serviços, impostos, fornecedores, empregados, o escambau. E, nesse saco, também vão entrar as apólices, tá certo? O que você paga, os prêmios e os sinistros que você venha a receber por eles. esse slide ficou tranquilo para todo mundo. É só um resumo do que vem a ser a atividade operacional. Ok? Posso passar? Agora, vamos para alguns pontos importantes. Veja só. Ativo imobilizado, tá certo? Quando a gente vai vender, ele vai gerar dinheiro. Aí, essa geração de recursos, esse caixa gerado, vai ser classificado como atividade de investimento. Então, o dinheiro entrou imobilizado, compramos a máquina. Quando a gente compra a máquina, a aquisição, a entrada da máquina vai gerar uma saída de caixa. Essa saída de caixa é classificada como atividade de investimento. quando a gente vende a mesma máquina, vai entrar dinheiro no caixa. Essa entrada de dinheiro no caixa decorrente da venda da máquina é uma atividade de investimento. Então, imobilizados, dia de regra, quando entra e quando sai, vão ser classificados como atividades de investimento. o IPP. Isso. Agora, as propriedades para investimento, quando entra, é atividade de investimento. Quando sai, é atividade operacional. o IPP. Tá? Então, essa é uma exceção. Então, apesar de serem muito semelhantes em alguns aspectos, um exemplo, imagine, Itaci, que a gente, eu e você, a gente vai comprar, nós temos uma empresa, ou então um terreno mesmo. A gente vai comprar um terreno, a empresa comprou um terreno, a empresa comprou um terreno e esse terreno, ele é enquadrado como propriedades para, a segunda situação, é esse mesmo, propriedades para investimento. Ah, você quer um exemplo do que é propriedade para investimento? Propriedade para investimento são aqueles imóveis ou terrenos que você ou compra para investir, ou seja, compra para que ele ganhe dinheiro, compra para que ele se valorize, ou aquele terreno ou imóvel que você compra para você alugar, que você comprou com o objetivo de colocar ele para aluguel. O conceito de propriedade para investimento é isso, você adquire esse imóvel ou esse terreno com dois objetivos. O primeiro objetivo é valorização, o segundo objetivo é alferir rendas de aluguéis. Então, veja, ficou claro tá assim. Então, vamos todo mundo pensar em equipe, tá? Presta atenção comigo. Primeiro caso, imobilizado, máquinas, equipamentos, veículos, imóveis para o uso da empresa. Quando eu compro, sai dinheiro, atividades de investimento. quando eu vendo, entra dinheiro, atividades de investimento. Ok? Propriedade para investimento, quando eu compro, sai dinheiro, atividades de investimento. Quando eu vendo, entra dinheiro, atividade operacional. fechou? Fechou? Ok. Turminha, deu certo? Ok. Segue o fluxo. Aqui é importante. ações. Ações de outras empresas, tá? Ações de outras empresas. Quando eu compro para negociar, é atividade operacional. A compra e a venda. A compra e a venda é atividade operacional. Comprando e vendendo. Porque isso daí é o giro da empresa. A empresa tá comprando, tá vendendo ações e tá se aproveitando do preço. Ou seja, tá comprando, tá vendendo, tá rodando, tá girando. Então, é atividade operacional. Porém, quando eu compro ações e elas são classificadas como sendo aqueles ativos fixos, essa operação, tanto de comprar como de vender, é atividade de investimento. Eu pergunto. Eu acho que eu já expliquei isso para vocês, mas se não expliquei, eu vou explicar agora. As ações, os títulos e valores imobiliários, eles podem ter três classificações dentro do ativo. Primeiro, a classificação vai ficar no circulante. Quando é que vai ficar no circulante? Quando eu compro e vendo dentro daquele exercício social. Então, se eu comprei e eu vou vender aquelas ações dentro do exercício social em questão, então, elas vão estar classificadas lá no circulante. Segunda possibilidade, compro e venho, comprei as ações, mas eu não vou vendê-las agora, vou vendê-las daqui a um tempo, então, eu vou encarteirar. Quando eu encarteiro elas, elas vão ficar dentro do realizável a longo prazo, correto? porém, também é atividade operacional. Um exemplo de uma fábrica de bebida, ela comprando e vendendo. Um exemplo de uma fábrica, a fábrica de bebida comprando e vendendo ações. Ah, tá, isso mesmo, Tchelo, vamos lá. Vamos pegar a Ambev, tá certo? Aí a Ambev está com dinheiro sobrando no caixa dela. Aí a Ambev vai lá e compra ações da Petrobras, compra ações da Marisa, a Ambev compra ações da Magazine Luiza, tá? Por que que ela está comprando isso? Porque ela estava com dinheiro no caixa e ela queria rentabilizar esse dinheiro. Foi lá, comprou, daqui a pouco vai vender, tá? Só um pouquinho, Moisés. Então, veja só, tanto no curto prazo como no longo prazo e ela vai perguntar qual é o objetivo dessas ações, tanto no curto como no longo. É ficar com ela pra sempre? Sim ou não? Pessoal? Não. Isso, Mônica, não. Então, se eu comprei e classifiquei no curto prazo, eu vou querer vender rapidinho. se eu comprei, joguei ela no longo prazo, no realizável a longo prazo, eu vou vender ela logo mais. O que Moisés está perguntando é o seguinte, qual é a possibilidade? É só ganhar dividenda pela valorização. Exatamente, Josemino, você falou muito bem. Moisés perguntou o seguinte, ele quer saber do terceiro caso. O terceiro caso é, quando é que eu vou comprar as ações e eu vou classificá-las como investimentos fixos? Em que situação eu vou classificá-las como investimentos fixos? Liga para mim. Quando eu compro com a intenção de quê? Hum? De permanecer. Isso, Carlos. Eu compro com a intenção de permanecer. aí, Carlos e Álvaro e todos. Quando eu compro com a intenção de permanecer, é aí onde vai entrar o método de avaliação por equivalência patrimonial. Entenderam? Porque nesse caso, quando a gente compra com a intenção de permanecer, a gente vai classificar esses investimentos como sendo investimentos em empresas coligadas ou empresas controladas. Enquanto está na vibe do ativo circulante, do realizável a longo prazo, o método de avaliação é valor justo. Tá certo? Então, vamos de novo. Se eu compro no curto ou no longo prazo, eu vou avaliar a valor justo. E aí, elas vão ser classificadas dentro do grupo da atividade operacional. Se eu compro para permanecer com elas, ou seja, ela se torna um ativo fixo, eu não vou mais avaliar o valor justo. Eu já vou avaliar pelo método da equivalência patrimonial. E aí, não é mais atividade operacional, aí é atividade de investimento. Deu certo? Hein, galera? A variação das ações ao longo do tempo destas ações em moeda estrangeira. Exatamente, meu bichinho. Quem foi que falou? Igor. Exatamente, Igor. Bom menino. Então, tudo que for ativo fixo, investimentos permanentes em outras empresas, se for no estrangeiro, aí a gente vai usar aquela vibe lá do CPC 02. Tá? Muito bom. E aí, galera, posso seguir adiante? Estamos todos em paz. Tá dando pra entender direitinho. Tem povo. Dei retorno. Tá? Não é pra ficar com dúvida, né? Já sabe. Aqui é todo mundo sem vergonha. Tá? Começar por mim. E aí, aquilo que eu tinha falado, lembra que eu falei? Eu falei, ó, existem dois tipos de financiamento. Existe aquele financiamento que é basicamente um financiamento vinculado a investimentos, que é o famoso BNDES, BNB, Caixa Econômica, Debêntures, Escambau A4. Tá? Então, esses investimentos, quando esse capital entra, é atividade de financiamento, quando esse capital é devolvido, é atividade de financiamento. Mas, existe um outro tipo de recurso captado, que é pré-capital de giro. Tá? É diferente. esse bagulho aí é operacional. Sim ou não? Me deem o feedback, por favor. Turminha, então, deu pra gente entender direitinho? Ficou claro pra todo mundo o que é o baldinho da atividade operacional virado assim, caindo tudo? Eu posso ficar tranquila que vocês entenderam, né? Presta atenção. Ah, é agora atividade de investimento. atividade de investimento é o nosso baldinho do meio. Ou seja, atividade de investimento representam todos os recursos que a empresa está utilizando para comprar, adquirir ativos fixos, com a finalidade de gerar fluxos de caixa no futuro. Ou seja, tudo que a empresa investe em máquinas, em equipamentos, veículos, instalações, computadores, intangíveis, ações de outras empresas em caráter permanente. Eu costumo dizer que é quando você investe na base, tá certo? Qual é o objetivo desse investimento na base? Você investe na base pra poder você gerar mais fluxos de caixa. Então, toda a atividade de investimento é o adubo, é a terrinha que você vai colocar pra poder nascer uma árvore e pra poder gerar bem muito fluxo de caixa futuro. Então, toda a atividade de investimento objetiva a geração de fluxos de caixa. Vamos dizer de uma outra forma, toda a atividade de investimento objetiva a geração de caixa operacional. Toda a atividade de investimento gera ou deveria gerar atividade operacional. Toda a atividade de investimento gera atividade operacional. Por isso que existe lá na estrutura conceitual a gente fala sobre isso. A gente diz assim, que é importante que a gente saiba em que medida os investimentos realizados na empresa são capazes de gerar fluxos de caixa futuros. Quem está com a gente desde o início lembra que a gente conversou sobre isso. Lá na estrutura conceitual é isso, é esse slide. Ou seja, todos os investimentos que a empresa faz em seus ativos fixos precisam retornar fluxos de caixas operacionais. E aí a contabilidade precisa ser clara nisso. A contabilidade precisa divulgar o quanto de fluxo de caixa operacional aquela atividade de investimento, aquele investimento é capaz de gerar. E aí a gente só vai poder fazer isso pelas projeções. Então, a gente não compra, a gente não investe, a gente não constrói massa. Só que essa construção, essa compra, esse investimento, ele é capaz de gerar quanto de fluxo de caixa operacional. Então, esse cálculo, essa medida, a contabilidade tem que evidenciar. Até porque normalmente esse investimento ele foi feito com capital de fora. Então, é muito necessário que o retorno dos fluxos de caixa futuros sejam superiores ao custo da captação. Porque se não for assim, você não fez um bom investimento. Tá bom? Pessoal? Pessoal? Quem? Tem alguma dúvida? Ah, entre o BNDES. Justo. Justo. Justamente. Aí, eu coloquei uma casinha. Essa é a minha casinha de praia que eu e a Elenildo nós compramos. Quer dizer, de praia não, foi nas montanhas, nos Alpes. Nem eu, nem ele sabemos, mas nós temos essa casa nos Alpes. Aí, veja só. A gente aqui, Elenildo, a gente vai descobrindo tanta coisa que a gente tem e a gente nem sabe. É bom que ninguém da nossa família também saiba disso, né? Porque senão a gente vai estar frito. Aí, pessoal, vamos lá. Lá nos Alpes Suíços, mas é exatamente porque eu sou chique, né? Eu não vou comprar uma casa em gramado, né? Quero 2% se não entrego, né? É, Álvaro, tá bom. Vou dar você 2% com moeda virtual. Ó, veja. Vou pegar meu baldinho, vou colocar ele de cabeça pra baixo, vai vir tudo. Quem são as atividades de investimento? Vamos prestar bem atenção. Qualquer dúvida, vocês perguntam aí no bate-papo. Primeiro, presta atenção, tá? Presta atenção. pagamento de caixa para aquisição de ativo imobilizado, ativo intangível, outros ativos de longo prazo e pra construção. Então, vai sair dinheiro do caixa, sai dinheiro do caixa, pra quê? Pra eu comprar imobilizado, pra eu comprar intangíveis, pra eu comprar outros ativos, ou pra eu construir. esse primeiro parágrafo ficou claro pra todo mundo? Só o primeiro por enquanto, a gente vai devagarzinho. Segundo. O segundo é o contrário. O segundo eu vou pegar o primeiro parágrafo que eu comprei. Entra, peraí, reforma de construção também, benfeitorias também, viu? Entra aí, Amandinha. Perfeito. Igor, também, vai entrar aí. Até porque vai se tornar um intangível, né? Quando a gente faz benfeitorias em imóveis de terceiros, é um intangível. Entendendo esse primeiro, tudo certo? Pessoal, retorna. Ok. O segundo é o contrário do primeiro. O segundo é o seguinte, eu tô vendendo aquilo que eu tinha comprado no primeiro parágrafo. Só que agora vai entrar dinheiro no caixa. Ok? Primeiro sai, o segundo entra dinheiro no caixa. Vão acompanhando, qualquer dúvida vocês colocam no bate-papo, tá? Terceiro e quarto. Terceiro e quarto parágrafo. Terceiro parágrafo é pagamento, eu estou adquirindo, né? Eu estou pagando, eu estou entregando dinheiro para aquisição de ações ou instrumento de dívidas de outras empresas. Por exemplo, as famosas debêntures. Só que aqui a empresa, ela está adquirindo essas debêntures, tá certo? E aqui a empresa está adquirindo aquelas ações. só que essas ações que a empresa está adquirindo são aquelas ações fixas, de ativos fixos, tá? Então, o terceiro parágrafo é quando a empresa adquire os famosos investimentos em caráter permanente. Ok? Terceiro parágrafo ficou claro para todo mundo. Todo mundo está entendendo. E o quarto parágrafo é o contrário. É quando eu vendo, tá? Eu estou vendendo essas ações ou instrumento de dívidas anteriormente adquiridos. Então, o terceiro parágrafo sai dinheiro para comprar esse pessoal e o quarto parágrafo entra o dinheiro pela venda desse pessoal. Ok? Pessoal, retorna. Tudo certo até aqui? Quinto e sexto parágrafo. Venda quando não envolve negociação de curto prazo. Exatamente, Álvaro. Porque se for de curto prazo é operacional. Vamos para o quinto e o sexto, tá? Devagar e calmamente. Quinto parágrafo. adiantamento de caixa e empréstimos feitos a terceiros. Ou seja, a empresa está em relação ao terceiro e quarto parágrafo. Podemos classificar as empresas como controladas e controladoras. isso, Adri. Exato. Exatamente. Quinto e sexto parágrafo. Bora, pessoas. Quinto parágrafo é adiantamento de caixa e empréstimos feitos a terceiros. Como é o nome disso? A empresa emprestando dinheiro a outras pessoas da empresa. Mútuo. Muito bem, Jana, Roberta e Moniquinha. Então, quando o mútuo, a gente concede o mútuo, é atividade de investimento. E quando a gente recebe de volta, também. Só que quando a gente concede, sai dinheiro. Quando a gente recebe, entra. isso, exatamente, Amanda. Agora eu pergunto, quem recebe do outro lado, vai classificar como? Financiamento. Exato. Então, quando a gente empresta, é investimento. Na outra ponta, é financiamento. Foi? Foi? Pessoal, ficaram com dúvidas? Está tudo certo. Agora, mais uma informação. Ainda, o meu raciocínio empréstimento de dívida. Exatamente. Agora, veja só, Carlos. Eu preciso que você agora preste atenção no que eu vou falar. Carlos e todos. Aqui tem um parênteses. Exceto feitos por banco. Por quê? Porque quando o banco empresta, aí a gente tem que entender. Quando o banco está emprestando, o banco, quando empresta, esse dinheiro é o quê? Para o banco. Esqueça, esqueça tudo que a gente está fazendo aqui. Delete tudo. Vamos para o banco. Exatamente. Então, para o banco, isso é operacional. Tá? Para o banco, é atividade operacional porque é atividade fim. Muito bem, Carlos e Moniquinha. Tá? Então, é atividade operacional para o banco e atividade de financiamento para a gente. Para o banco, é operacional, para a gente, é financiamento. Mútuo. Para quem empresta, é investimento. Para quem recebe, é financiamento. Ok? Hein, pessoal? Me dê agora um ok geral para esse slide. Esse slide. Banco, operador, operacional, tomador, financiamento. Boa. Repete. Ai, meu Deus, quem disse repete? Ai, Jesus. Alguém falou repete. Vivi. Vivi, vamos lá. Se eu sou banco e eu empresto, isso faz parte da minha operação porque o banco vive disso. Então, isso para o banco é operacional. Para o outro lado da moeda que recebe, aí é atividade de financiamento. Então, para o banco é operacional, para quem recebe é financiamento. Mútuo. Para quem empresta, é investimento. Para quem recebe, é financiamento. Atividade, fim da empresa que vai definir a movimentação. Exatamente, Jocemi. Mútuo. Vivi, presta atenção, Vivi, você não está prestando atenção. Mútuo, quando a gente empresta, é atividade de investimento. Quando a outra pessoa recebe, é atividade de financiamento. Quando a gente empresta, sai dinheiro do caixa, atividade de investimento. A outra pessoa, entra dinheiro no caixa, é atividade de financiamento. Quando a pessoa paga de volta, sai dinheiro do caixa dela, atividade de financiamento, entra dinheiro no meu caixa, atividade de investimento. Se o banco toma empréstimo de outro banco, tipo DI, se é financiamento, porra, Moisés, que pergunta do peru. Sei não, mas deve ser. Eu acho que é, amorzão. Eu só não vou ficar, eu só não vou dar um petalé com você, porque eu amo muito você. Inclusive, a gente tem que se encontrar, a gente tem que sair. Olha, tem que marcar, viu, pessoal, a nossa pizza gigante quando a gente sair dessa pandemia. Pelo amor de Deus, faço questão da gente comer uma pizza, comer qualquer coisa juntos, pelo menos aqueles que são mais chegados. Aqui em João Pessoa, em Tadriano, tu vem pra Recife, porra. Mas, vamos lá. Existe operação de empréstimo entre empresas do mesmo grupo. Mas aí, Igor, nesse caso, o pagamento é efetuado em mercadorias. Existe operação de empréstimo entre empresas do mesmo grupo. ou seja, eu emprestei pra você e aí você me devolve em mercadorias, é? É isso que você tá querendo dizer? Você vai devolver em mercadorias. Ô, Igor, vamos procurar pro débito e pro crédito? No caso, aí, quando você, quando eu empresto, então, eu vou ter um valor a receber e você vai ter um valor a pagar, correto? Aí, quando eu empréstimo, sai dinheiro do meu caixa. Se sai dinheiro do meu caixa, então, é atividade de investimento. Quando eu recebo, eu não recebo em dinheiro, não. Igor, eu não vou receber em dinheiro, não é isso? Cadê, Igor? Igor? Eu não recebo em dinheiro em mercadorias. Então, veja só, Igor, presta atenção na resposta que tia vai dar pra você. Todo mundo prestando atenção junto comigo, tá? Danúcio, Marcelo, se eu não recebo em dinheiro, que a gente tá estudando que demonstração? Fluxo de caixa. Então, se eu não recebo em dinheiro, o que que vai acontecer? Olha só o que que vai acontecer. letra A, isso não vai entrar na demonstração do fluxo de caixa, o recebimento não vai entrar, vai entrar a saída do dinheiro naquele ano, em 2020, lá no meu fluxo de caixa, vai ter assim, atividade de investimento, contrato de multo, aí vai ter lá uma saída de 500 mil reais. Então, essa informação vai estar registrada. mas, não vai haver a entrada, não vai haver a informação. Olha o que tia vai falar, eu quero que todo mundo preste bem atenção. Eu já coloco débito e o crédito, Niraldo. Pessoal, fica quieto, deixa eu explicar. Ninguém digita, parou, Mandrake, presta atenção. Quando eu empréstimo, quando eu empréstimo, eu vou debitar o ativo como sendo um contrato de multo e credito o caixa. Debito o ativo, um valor a receber e credito o caixa e o dinheiro foi embora. Nesse caso, naquele ano, na DFC, vai estar lá atividade de investimento, contrato de multo, menos 500 mil. Por que entre parênteses? Porque saiu do meu caixa 500 mil. Passou o tempo. No outro ano, ele vai me pagar. Só que ele não vai me pagar em dinheiro. Ele vai me pagar em mercadoria. Então, eu vou debitar o estoque e creditar aquele contrato de multo. E aí, nesse caso, o débito e o crédito morreram. O empréstimo foi e voltou. Porém, na DFC, na DFC, não vai aparecer a entrada de dinheiro. Porque não entrou dinheiro no caixa. Não entrou dinheiro. Entrou estoque. Então, se entrou estoque, estoque não é caixa. Estoque é ativo circulante. E aí, eu vou aproveitar essa explicação para falar sobre a doar só mais um pouquinho. Se nós estivéssemos na doar a entrada do estoque iria ser colocada dentro da demonstração da doar. Porque o estoque faz parte do capital circulante líquido. Mas, como eu estou na DFC, só vai ser evidenciado o dinheiro que entra e o dinheiro que sai. Então, sai o dinheiro para poder para outra empresa. mas a volta não voltou dinheiro. Voltou mercadoria. Então, o empréstimo foi liquidado. Eu debitei estoque, creditei o contrato de multo. Mas, essa operação não vai aparecer no fluxo de caixa. É por isso que se diz que a demonstração do fluxo de caixa possui falhas na informação. Ok? Ok? E aí, pessoal? Todo mundo entendeu? Graças a Deus. Ok, só que a empresa geralmente faz a composição do saldo de mercadoria. Não, tudo bem, Igor. Contabilmente falando, está tranquilaço. Tá? Você pode emprestar dinheiro e receber estoque. Está tudo certo. acontece que do ponto de vista da DFC apenas, sai fluxo de caixa e entra estoque. Quando sai fluxo de caixa, a DFC acusa que saiu dinheiro do caixa. quando entra estoque, o multo foi quitado, mas não entrou dinheiro no caixa. Se não entrou dinheiro no caixa, como é que eu vou colocar isso na DFC? O que você está sentindo falta, talvez, seja a volta da informação na DFC. Só que ela não vai voltar. Só vai ter a informação de ida. A volta foi estoque. alguém aqui escreveu. De certa forma, quando o estoque for vendido, se converte em dinheiro. Mas aí é atividade operacional. Vai ficar o vácuo do retorno, Tassi. Exatamente. Não vai ter ajuste, Nilson. Não é ajuste. É o vácuo no retorno da informação. A gente está trabalhando com fluxo de caixa. Dinheiro entra, dinheiro sai. No primeiro momento, o dinheiro saiu. No segundo momento, o dinheiro não entrou. Quem entrou foi o estoque. Evidentemente, quando o estoque for vendido, vai se transformar em dinheiro. Mas isso é outra coisa. O Niraldo embolou tudo, Tia vai explicar para você. Olha, preste atenção. Demonstração do fluxo de caixa. Como o nome diz, é dinheiro que entra, dinheiro que sai. Quando o dinheiro entra, quando o dinheiro sai. Tudo que entra em dinheiro e sai de dinheiro fica registrado na DFC. No exemplo de Igor, saiu dinheiro, mas entrou o estoque. Quando saiu o dinheiro, aí a DFC vai acusar, vai dizer, saiu dinheiro do caixa na atividade de investimento. Então, vai estar lá, menos 500 mil. no outro ano, quando o Igor me devolver, ele não vai me devolver em dinheiro. Ele vai me devolver em estoque. Então, eu vou debitar estoque, eu vou debitar estoque e creditar o contrato de multa que estava lá no ativo. Aí, com esse lançamento, eu encerro a conta. Porém, como entrou estoque, o débito foi na conta de estoque, não foi na conta de caixa, então, não tem como isso ir para a DFC. A DFC só vai... A DFC é só o valor do dinheiro. A DFC é o valor do dinheiro que entra e que sai. Então, saiu dinheiro, mas entrou estoque. Saiu dinheiro e entrou estoque. Quando sai dinheiro, você registra a saída no fluxo de caixa. Como entrou estoque, eu não vou dar esse retorno da informação. Eu não posso dizer que meu caixa aumentou. Meu caixa não aumentou. Aumentou meu estoque. Mas a empresa, sabendo previamente que vai receber mercadoria, não deveria classificar. Não pode, amor. Pode, não. Veja, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ah, você está dizendo que é classificar a saída de dinheiro como um adiantamento? Mas adiantamento de que, meu amor? Adiantamento a fornecedor? Ah, mas aí é outra coisa. Veja, adiantamento a fornecedor é outra vibe. Aí é tudo operacional. Aí é tudo operacional. Entende? Veja, aí é outra história. Aí é outro papel. Quando a gente está fazendo adiantamento, aí descaracteriza o mútuo, o ADRI. Pronto, o ADRI foi na medida. Veja, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa nada a ver. Vamos lá. A gente está falando da situação de contrato de mútuo. Vamos lá, vamos voltar para o slide. Vamos voltar para o slide, tá? Exatamente. Mútuo tem juros, mútuo tem prazo, mútuo tem contrato, mútuo, exatamente, tem imposto, tá? Então, um contrato de mútuo é uma situação muito particular, tem toda uma caracterização. E o que a tia está falando é o quinto, é a quinta bolinha, adiantamento de caixa feito, ou empréstimo feito a terceiros. Então, veja, eu estou emprestando dinheiro, emprestando, tá? Agora, numa situação de exceção, exceção, bota muitas aspas, ao invés de eu receber o dinheiro de volta, estou recebendo estoque. Veja, mas isso não é adiantamento a fornecedor, isso daí é outra história. Aí, no caso, uma coisa é contrato de mútuo, a outra coisa é o adiantamento. eu entendo que existe sim o retorno do caixa, apenas classificado na atividade operacional. Isso, Moisés, é uma falha, entre aspas, de informação na BFC, você está correto. O que eu não posso é colocar isso, eu não posso, por exemplo, veja, eu entendo o que tia vai falar. Eu não posso colocar, vamos lá, vamos, vamos recetar. Quando sai dinheiro para o mútuo, não vai sair na atividade de investimento, não vou colocar na atividade de investimento saída. Quando entrar em estoque, eu não posso dizer que atividade de investimento, entrada de mercadoria, não existe. É uma falha mesmo. Entendeu? Agora, o que vai acontecer na prática? Na prática, o meu estoque, ele vai aumentar, no que ele for aumentar, eu vou vender, no que eu for vender, vai entrar dinheiro no caixa de atividades operacionais, mas isso vai a reboque. Entende? Vai a reboque, mas o que eu não posso fazer nem com a gota é dizer assim, o cara me pagou em estoque, aí eu vou lá, atividade de investimento, porque eu estou dentro do slide de atividade de investimento. Eu não posso colocar atividade de investimento, 500 mil reais, porque não saiu 500 mil, digamos que 510 mil reais, 10 mil de juros. O que eu não posso é colocar saiu 500 mil reais atividade de investimento, entrou 510 mil reais atividade de investimento, porque aumentou o meu estoque. Não posso, eu só poderia dizer que entrou 510 mil reais na atividade de investimento se tivesse entrado 510 mil reais em dinheiro. Lembre dos baldinhos, lembre dos baldos. Eu vou colocar ali dentro dinheiro. Para nós contadores, a DFC é um raciocínio diferente. É, a contabilidade, aqui é tudo financeiro. Qual é a repercussão disso na demonstração, Dulce? você não vai ter a entrada, veja Dulce, o que vai acontecer? Na demonstração do ano anterior, na demonstração do ano anterior, vai ter a saída de dinheiro na atividade de investimento. Na demonstração do ano seguinte, quando ele te paga em estoque, eu não posso, de jeito nenhum, no campo de atividade de investimento, dizer assim, encerramento do contrato de multo, 500 mil, se eu botar isso, eu vou estar dizendo, eu vou ter que fazer a conciliação, porque isso aí é dinheiro que entra, é dinheiro que sai. Então, como é que eu vou colocar atividade de investimento entrada, 500 mil, se isso entrou em estoque? Eu não posso colocar isso. Agora, o que vai acontecer? Lá na atividade operacional, isso vai ter um reflexo, isso se reflete na atividade operacional. Beleza, óbvio que vai se refletir na atividade operacional, óbvio, entrou em estoque, vai refletir na atividade operacional. O que eu não posso é nesse slide, que é atividade de investimento, eu dizer assim, encerramento do contrato de multo, 500 mil reais, 510 mil reais, aí eu vou colocar lá, 510 mil reais. Se eu disser essa informação, eu vou estar dizendo que entrou no meu caixa, 510 mil reais, mas não entrou no meu caixa, 510 mil reais, entrou estoque, o estoque e a atividade operacional vai ser vendida, é outra história, tá? Deve ter uma nota explicativa, pode ser, Roberto, uma excelente ideia, uma excelente ideia. Financeiramente não é uma operação viável, pois sai dinheiro e volta o estoque, quem não precisará ser vendido, você vai... É, Moniquinha, só que se for do interesse da empresa, a gente não pode dizer com antecedência se é viável ou se não é viável. Vamos dizer assim, aconteceu. Como é que a gente vai agora pegar esse evento e refletir na contabilidade? Aí é outra história. Se é viável, se não é viável, aí beleza. Mas não aconteceu? Aconteceu. Como é que eu vou refletir isso? Aí é outra história. Tá certo? E aí, pessoal? Dei um retorno para mim. Ok? Tudo certo? Graças a Deus. E, finalmente, a atividade de financiamento, que é o nosso terceiro balde, que representa aí os fluxos de caixa de longo prazo. fluxos de caixa de captados no longo prazo. Então, o que é que a gente tomou emprestado e como é que a gente vai pagar isso? Então, são as entradas e as saídas de longo prazo. recursos. Tem como disponibilizar o slide no grupo? Não, dona Dulce. Eu vou disponibilizar o vídeo para você, o áudio, agora o slide. Se você for professora, você pega esse slide aí e aí você se inspira nele e vai fazer o seu. Tá certo? Aí, isso daí, Tia, não vai disponibilizar o slide, mas Tia disponibiliza a aula completa. A aula, explicação, dá print, Igor. Tenha vergonha, Igor. Mas me insite, viu? se você der print de tela, diga que foi citado em aula. Então, vamos lá. Tá fazendo isso, né, Aldinha? Muito bem, pode fazer. Contanto que cite a fonte. Não, se citar a fonte, não é plágio, não. O áudio e o vídeo é suficiente. Joia, Dulce. Obrigada. Então, vamos lá. Onde é que eu estava? Meu Deus, eu me perdi. Atividade de financiamento. Pronto, me achei. Então, atividade de financiamento é o seguinte. Vamos pegar essas bolinhas aqui, tá? Caixa recebido pela emissão de ações. Entrou dinheiro na empresa porque eu vendi ações, tá? Então, atividade de financiamento, quem está financiando é o sócio. E o contrário, a bolinha de baixo é o contrário da bolinha de cima. Pagamentos de caixa a investidores para adquirir ou resgatar as ações. É o caso de a empresa vai lá e recompra as ações de volta. Não é muito comum, tá certo? O comum é a empresa vender as ações, mas pode acontecer da empresa comprar as ações de volta. É o que a gente chama aí de ações em tesouraria. A gente vai chegar aí nessa explicação lá na frente de ações em tesouraria. Então, preste atenção no que a Tia vai falar. Quando a empresa emite ações, entra dinheiro, atividade de financiamento. Quando a empresa resgata, ela recompra essas ações, sai dinheiro da empresa para poder ela recomprar. Aí, atividade também de financiamento. entenderam as duas primeiras bolinhas? Pessoal retorna. É, é, as bolinhas. Bolinha não, setinha. Essas duas, os botons. Ô, Álvaro, tu não entendeu não as bolinhas aqui em cima. Oxe. Bolinha, Álvaro, setinha. esse trocinho aí, flecha. É, Álvaro, bolinhas, certo? Marcadores, pronto. Nada como a gente ter um professor em sala de aula. Todo mundo entendeu os dois primeiros marcadores. Niraldo, você entendeu, Niraldo, aquela explicação, né, sobre os estoques, né? Espero que você tenha entendido. vamos agora para os dois marcadores seguintes. É, quando a empresa emite debêntures, quando a empresa toma empréstimos, vai entrar dinheiro, né? E o quarto marcador é o contrário, é quando ela paga. Terceiro e quarto, quando entra, quarto, quando paga. fechou? Pessoal, alô, câmbio. E o último é o seguinte, pagamentos em caixa para redução do passivo relativo aos arrendamentos mercantis, que é quando a gente paga as parcelas do financiamento do arrendamento. O arrendamento não tem lá um passivo? Passivo de arrendamento? Quando a gente paga as parcelas do arrendamento. Turma linda, esse slide ficou claro para todo mundo? Alguma dúvida? Ficou? Turminha? Tranquilo? Pronto. Então, eu acho que encerramos por hoje. Tudo que não é operacional é financiamento. Exatamente, Alfa. Na nossa próxima aula, a gente vai falar sobre fluxo de caixa pelo método direto e indireto. Niraldo e a sua eterna live de oito horas. Nem... Mas nem espere que isso não vai acontecer, viu, Niraldo? Olha, falando em lives, falando em lives, amanhã, às oito horas, se vocês puderem, eu ficarei muito feliz de estar com vocês para a gente conversar sobre mercado de capitais. tá? Tá? Então, vai ser um papo feito esse, porém, não tão juntinhos assim, porque aqui a gente está num ambiente fechado, num ambiente controlado, né? Eu estou passando slides, lá na nossa live vai ser mais aberto, tá certo? Vai ser no Instagram, sim, vai ser no Instagram, oito horas, e aí a gente vai conversar sobre mercado de capitais. Antônio, vai do básico ao virado no moio de coentro. Mas a gente vai começar pelo básico, tá certo? Porque eu não tenho como saber o nível de vocês e eu não sou maluca de sair arrotando derivativos numa live que vai ser a primeira, tá? Quero a parte de opções, mas você já quer ir para o avançado, né, Fio? Vamos com calma? Então, a gente vai começar do começo, lembro sim, pode deixar. A gente, é clarinha, Roberto tá virado no moio de coentro, já quer trabalhar com opções, não é assim que funciona. Roberto esqueceu que nós somos professores e como todo bom professor, a gente tem que respeitar o tempo do aluno e o aluno, a gente, a gente, tem que ir degrau a degrau. Então, veja, obrigada, Dulce, pela indicação, indiquem, tá certo, para os seus alunos, para os seus amigos, para os seus colaboradores. Oito horas lá no Insta, o assunto que a gente vai ver amanhã é o começo, seu Roberto. Então, a gente vai trabalhar com indicadores econômicos, a gente vai trabalhar a parte básica, tá certo? E aí, é uma live que vai acontecer toda quinta-feira e aí a gente vai evoluindo, a gente vai trabalhar primeiro com renda fixa, depois com renda variável e depois com derivativos. Muita hora nessa calma, a gente vai devagar e sempre. Renda fixa morreu. Roberto, eu sei que morreu, mas ela não morreu, digamos que ela está em coma. e muita gente investe em renda fixa e mais, renda fixa ainda tem a sua serventia, tá? É uma fênix. Por mais que ela esteja semi-morta, em alguns momentos ela é uma estratégia, tá? Para a reserva de emergência. Então, se vocês já estão respondendo, então é porque existe uma necessidade de renda fixa, sim, tá? Aí a gente vai trabalhar os tipos de renda fixa, vai falar da aposentadoria complementar, vai falar sobre tesouro direto, enfim, tem um monte de coisa boa para a gente conversar sobre mercado de capitais. Espero por todos, espero que vocês estejam lá, tá? Para ficar juntinho da gente. e aí o que acontece? Vou precisar de um passe antes da live para abrir a mente. Relaxa, vai todo mundo entender. Bom, pessoal, então, obrigadaço, tá certo? Pela presença de hoje. Eu espero revê-los amanhã e eu também espero estar com vocês na próxima aula, na próxima segunda-feira. Hum! Um beijo bem grande para todo mundo. Tia promete que vai colocar isso no YouTube. Muito obrigada pela presença, pelo carinho, pela paciência, por tudo que vocês trazem de bom para a gente. Abraço bem apertado, aquele abraço bem gostoso e a promessa da pizza, que essa pizza vai ter que rolar, tá bom? Fiquem com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos e até amanhã. Beijo! Beijo! E aí Obrigado.